Olá, amiguinhos. Estou na maison de Marie, que é a guarda francesa. É, que é a guarda francesa. E porquê que estás nesta instância balnear da guarda francesa? Porquê? Porque só há guardas. Só há guardas. E então, e tu porquê que estás cá? Porque o meu papai é GNR. O papai é GNR em Portugal. E então, todos os guardas europeus, não é? Podem vir cá. Podem ir para as casas uns dos outros. A GNR em Portugal também tem casas. E os guardas franceses também vão para lá, como as guardas civis de Espanha, como os carabanières de Itália, não é? Ou seja, os guardas europeus trocam as casas de férias uns com os outros. Podem concorrer para as suas casas. Pois, então estamos aqui. Nós estamos aqui na França, não é? Sim. Em Argel-sur-Mer. Eles têm cá uma instância de férias. Então nós viemos para cá, concorremos e viemos para cá, não foi? Foi, foi. E temos piscinas cá na nossa casa. E temos cá nesta instância piscinas, certo? Várias piscinas. Pois viemos até à piscina. Pois temos uma piscina para os adultos, uma para os adultos e uns colegas. E temos os águas. Muito bem. E temos outra piscina à lei. Então vai lá, podes ir a mostrar, podes ir a mostrar aos amiguinhos, é esta parte aqui das piscinas. Vai lá. Ok. Vamos lá. Olha, aqui é a piscina dos adolescentes. Aqui é a piscina dos bebês. E aqui é a piscina dos adultos. E já vou-vos mostrar o escorrega. Olha, a piscina dos adultos. E agora, o jacuzzi é para lá e vamos lá. Vamos. Vamos lá ao jacuzzi. E este? E este? E este? É o jacuzzi. Viram? Ok. Nada queima. É o tamanho dos pés. E agora? Vamos mostrar o escorrega. Mostra. E este? É que este? Mostra aí, mostrar o escorrega. É o escorrega, é? É o escorrega. Olha, se viste que estás aqui mal, olhas os pés. Não quema? Tinto para lá. Olha, olha. A sepa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí! E aí! E aí? Viram, amiguinhos? É muito rápido, escorrega E tem nojo Olá, amiguinhos Agora já estamos há 15 horas E é muito fixo Faz tremer Tchau, beijinhos, amiguinhos Amiguinhos